E o Pablo Massal deu um show em resposta sobre o Bolsa Família. Nesta quarta-feira, 25, o candidato à Prefeitura de São Paulo, Pablo Massal, participou de mais uma sabatina. E desta vez foi na Rede Globo, no programa SP1. E como sempre, tranquilo e lúcido, respondeu, sem pestanejar, a todas as perguntas, sanando as dúvidas do eleitorado paulistano. Confira. E se gostar, por favor, dê um joinha, comente, compartilhe e inscreva-se no canal, se ainda não é inscrito. Candidato, o senhor critica o Bolsa Família, diz que ele mantém as pessoas na pobreza. Mas o senhor propõe uma jornada da prosperidade, entre aspas, segundo o seu plano de governo, motivando a pessoa a deixar a situação de pobreza para trás. O senhor vai rever os programas de transferência de renda da Prefeitura de São Paulo, que são parecidos, muito parecidos com o Bolsa Família? Na verdade, eu não critico, não. Ele já é falido. E as pessoas, no governo anterior do Bolsonaro, você podia ter uma renda alternativa. Lula sumiu, ele tirou a renda alternativa para você ficar nesse Bolsa Miséria. É miséria porque você sabe que não dá para comprar nada. Você não vai prosperar com isso. Será que você vai deixar só isso? De herança para os seus filhos? Eu quero propor o seguinte. Mudança de mentalidade. Se você mudar a sua mentalidade, não tem como ninguém te segurar. Você não precisa de uma babá. O Estado não é sua babá. Nós não precisamos de tutor para um povo. Nós precisamos de emancipar esse povo. E eu quero que você conte comigo para isso. Agora, 1º de janeiro, na prática, o senhor vai acabar com renda mínima, que é um programa de transferência de renda da Prefeitura de São Paulo? Ou o senhor vai manter? Nunca. As pessoas têm que ter porta de saída. Elas sabem. Eu pergunto para as pessoas que fazem parte disso hoje, só para você ter uma noção. As pessoas precisam de saber que tem um governante à frente da Prefeitura de São Paulo querendo ver a sua prosperidade. Ninguém vai acabar com nada. Nós iremos fazer você ser promovido. Então, todo programa social tem que ter porta de entrada e porta de saída. Porque você quer ter seu carro melhor, você quer fazer uma viagem melhor, você quer comer melhor, você quer vestir melhor. E para isso, você vai ter que mudar a sua mentalidade e nós vamos te apoiar. Então, o senhor vai manter o renda mínima, mesmo criticando o Bolsa Família? Qual a diferença? Não, não é criticando, não. É falar na verdade. Isso não é crítica. Mas qual a diferença entre os dois programas, o senhor vai manter com a Prefeitura? O programa é muito simples. Você que precisa, fique em paz, você vai ter. Às vezes, a pessoa não vai querer mudar a mentalidade, então ela vai ficar ali e vai receber isso. Isso não é um problema nenhum para a Prefeitura de São Paulo. Ano que vem, a gente vai ter um recorde de arrecadação, de orçamento, na verdade. O PIB é quase um trilhão da cidade de São Paulo, mas o orçamento é 120 bilhões. Não vai faltar dinheiro para quem não quiser mudar a mentalidade. Então, o Bolsa Família Municipal, que chama renda mínima, você vai manter? Tudo que o povo tem de benefício não vai ser mudado. Isso é um direito adquirido. Eu, jurista, posso falar para você. Eu não fiquei na academia de direito à toa. Nós vamos revisar os contratos da Prefeitura, mas tem um princípio chamado pacta sans servanda, no latim, que significa que os pactos têm que ser cumpridos. Vamos revisar, porque tem muita coisa que precisa ser revisada, mas todo o benefício que o povo tem vai ser mantido. A gente não precisa tirar benefício do povo. Qual vai ser a porta de saída desses programas sociais, então, a partir do momento que eventualmente o senhor assuma a Prefeitura? A própria pessoa prosperando, ela mesma vai deixar isso, porque se o programa não deixa ela ter uma renda alternativa, nós vamos ensinar você a ter uma renda alternativa. Quando você tem a sua renda alternativa, você vai ter que deixar, porque o programa não deixa você ter uma renda alternativa. Obrigado pela visualização e até o próximo vídeo.